Boa noite, pessoal. Eu ia... tem tempo que eu não venho, né, gente? Eu andei passando muito mal. Então, fiquei duas semanas passando mal e... não pude dar continuidade aos preparativos. Fefe faz três, não é verdade? A festa da minha filha tá chegando, faltam duas semanas e o tema é abelhinha, pra quem não sabe, tá bom? É, gente, aqui... Aqui tá o mini-baleirinho, né? Ó. Eu tava apaixonada nesse baleiro. E graças a Deus eu consegui comprar. É, comprar. Então... É, agora... Eu acabei de fazer a tampinha. Tá, ó. O que que acontece, gente? Esse tecido... É o que eu ia colocar no pote de papinha. Eu tenho até que mostrar pra vocês, porque eu já terminei. Também. Então, eu fui, comprei um outro tecido de bolinha e coloquei, porque eu achei que combinava mais com o adesivo que eu coloquei no pote de papinha. Então, eu utilizei pra esse daqui, tá? Eu comprei 20. Então, deu pra mim fazer. Aqui o corte dele tá 9 centímetros, tá? É uma graça também esse tecido, né? Então, gente, eu vou filmar aqui pra vocês. Eu vou encher. Tá? Os mini baleirinhos. Eu acabei de cortar. Aqui, ó. Esse aqui são melzinhos. Mel mesmo. Aquele que vem sachê... Sabe? Ih! Sachê. Sabe? Compridinho. Vem 20. Eu cortei. Eles são bem pequenos, ó. São bem pequenos. E comprei também essa bala que eu achei linda, ó. Foca. Ui! Não tá focando, não. É mel. É bala de mel da Álcool. Tá? Então, eu vou colocar melzinho e essa bala. Pra não ficar tão vazio o baleirinho, tá, gente? Porque esse melzinho aqui eu achei meio carinho pra comprar muito. Então, eu vou tá dividindo. Foi meu esposo que deu a ideia de comprar a balinha, tá? E no final, eu vou tá colocando um detalhe com essa palinha. Tá bom? De lá, sim. Então... Então, gente. É... Antes de eu preencher aqui, rapidinho. Eu vou pegar pra vocês verem o nosso... Como é que ficou. Aqui o nosso... Aqui, ó. Tá tudo aqui guardadinho já, gente. É só encher. Só que eu vou encher faltando uma semana. Tá? Porque eu comprei amendoim, gente. Olha que fofinho que ficou. Só que eu não sei o que tá acontecendo. Minha máquina não tá focando. Olha o tecido que graça. Tá vendo? Do simples ao bonitinho. Achei lindo. Coloquei o cetim em volta, tá, gente? Gente, aqui tá nove e meio esse tecido que eu cortei, tá bom? Ó. E aqui eu... Eu não sou idiota. Imprimi. Nem sou um cientista. E colei. Mas eu sei umas coisinhas. Fernando, três anos. Só isso. Olha. Mas ele ficou... Eu achei que ficou assim, muito fofo. Muito, muito, muito fofo. Tá, gente? Ó. Tá, gente? É, tá vendo? É diferente. Aí a água vai ficar assim, tá, gente? Vou aproveitar que tá aqui. Porque... Então, gente, o que que eu vou falar dessa água? A tampa, lógico, não tem nada a ver. Eu ia comprar com gás. Que é a tampa amarela, mas eu acabei não comprando. Tava mais caro. Eu comprei essa daqui. Aí ficou assim. Tá, ó. Vai ficar assim. Eu comprei 30, ainda falta fazer. Isso aqui é só um teste. E eu achei que ficou bom. Tá? O que mais que tá faltando? Ah, gente, tá faltando também... Tá faltando muita coisa, na verdade, pra mostrar pra vocês. Eu quero até mostrar no outro vídeo. Um pedaço de fruta. Mas só, ó. Convite estão todos prontos, tá bom? Também. Convite eu já fiz a... Um vídeo. Né? Vocês podem olhar aí de como fiz, tá? Fiz... Aqui estão todos na caixa. Fiz 30 convites. Tá tudo pronto. Gente, agora vamos fazer aqui rapidinho o vídeo. Aí, aqui, ó. Coloquei três melzinho. E vou colocar as três balinhas, tá? Um, dois, três. Então, gente, eu vou só fechar esse aqui, pra vocês verem como vai ficar. Aí, faz assim. E aí, eu peguei a palinha que eu falei, ó. Um pedacinho. Vou colocar ele assim. Só pra gente ver aqui. E aí, você pega... Aqui eu cortei, mais ou menos. Aí, você pega e faz assim. Um pedacinho pra ficar uma coisicinha. Bem... Delicadinho. Deixa eu ver se o de toquinho. Eu toquei em você. Tira a sua frente única pra gente ver o piercing na sua barriga, Malco. Já parece uma modelo na passarela. Ah, ficou lindo. Muito obrigada por usar o vestido. Isso é pro casamento. Espero que goste de ganhar. Aí, ó. É claro que você não precisa usar se não quiser. Tá? Aí, fica assim, gente. O que vocês acharam? Ó. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Amém. Aí, ó. Olha que fofo, gente. Que tudo. Ele é bem pequeno, tá vendo? Olha, olha que amor. Ele é bem pequenininho. Bem delicado. Não se mexa. Não se mexa. Não tem uma ideia. Olha. Ele é mega pequenininho. Eu achei ele super fofo. Ali no papel não tá dizendo a quantidade. Tá? Ô. O e-mail que tem nós. Olha que lindo. Vai ficar assim. Tá, gente? Eu tô super, super, super apaixonada. Então, eu vou encher todos. E depois, no próximo vídeo, eu mostro pra vocês, se Deus quiser, tudo finalizado. Tá, gente? Eu ainda tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. É... Eu tenho... Eu ainda tenho certeza que o que eu tô falando aqui do outro, né? Tenho... É, tem razão. Toda família tem seus problemas. E secretos. Tenho o nosso... Sabrina, vem rápido, Jason. É... Machucado ou não vá? Jason! Jason, você tá bem? O nosso... Gente do céu, tá tudo me sumindo as palavras aqui. Ah, tem a nossa bolsinha das crianças que eu vou dar. Então, tudo isso eu quero tentar mostrar pra vocês. Tá, pessoal? É que, realmente, eu tô bem atrasada com as coisas. Ao mesmo tempo, tô adiantada. E, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer um vídeo bem legal pra mostrar todos os personalizados num vídeo só. Porque ainda falta... É... Eu mostrar pra você. Ainda falta eu fazer potinho de acrílico. Olha, ainda não fiz... Aqui, ó. Ainda não fiz, né? No caso, eu vou tentar fazer hoje ainda. Vou só encher todos os baleirinhos e vou finalizar. Aí, esse aqui, eu ainda vou colocar setinho. Ainda vou colocar uma abelhinha aqui em cima de biscuit. Sabe? Que esse aqui é pra colocar pão de mel dentro. Então, assim, tem muita coisa pra gente conversar, pra gente tá fazendo. Só pra vocês terem uma ideia, tá vendo, ó? Olha o tanto de abelhinha. Olha que fofa, gente. Que linda. Um amor, né? Olha. Aí, eu vou colocar ela. Tem dois tipos. Ó. É uma que a moça... É a mesma moça que fez. Só que ela fez primeiro essa do olhão. Tá bom, vamos. Tá vendo? Depois que ela fez a outra. Elas são diferentes no tamanho também. Tá? Dá pra notar. É pouca coisa. Mas, você já imaginou, gente, que amor que não vai ficar em cima daquele potinho de acrílico. Então, tem muita coisa pra me finalizar. E, se Deus quiser, vai dar tempo de eu finalizar tudo e mostrar pra vocês. Tá bom? Desculpa a enrolação. Mas, é, realmente... Tô meio perdida no tempo. Mas, valeu. Era isso que eu queria mostrar aqui. Nosso mini valeirinho. Tá? Espero que ajude muito a mamãe aí. Porque, às vezes, a gente procura uma ideia na net e não acha. Não é verdade? Então, tá aqui. Essa é a minha ideia pra vocês. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau.